Olá, sejam todos bem-vindos ao Aldo Academia, o nosso espaço de aprendizagem. Vamos falar hoje, ou pelo menos, produzir o conceito básico do que vem a ser fração. Então, fração é algo que está presente no nosso dia-a-dia, está presente na nossa vida. Sempre que nós pegamos um objeto e vamos dividir esse objeto, dividir o objeto em partes iguais, nós dizemos que nós estamos trabalhando com frações. Então, a ideia de fração é sempre isso, dividir objetos, ou seja, pegar um objeto e dividir em partes iguais. Esse objeto pode ser uma laranja, pode ser uma maçã, ou seja, pegar a laranja e cortá-la ao meio, pegar maçã e cortá-la em quatro partes iguais, pegar um terreno e dividir em partes iguais. Na hora de fazer uma horta, fazer os canteiros, nós, às vezes, precisamos também de pegar o terreno e dividir em partes iguais. Então, pegar um chocolate e dividir em quatro partes iguais. Então, essa questão de pegar o objeto e dividir em partes, em pedaços iguais, é algo que está presente no nosso dia-a-dia. Então, para isso, por esse motivo, nós precisamos de tratar, então, desse conceito de fração. Então, quando dividimos, está aqui, quando dividimos, dividimos o objeto em partes iguais, estamos falando de frações. Pizza, acho que esse é um dos mais populares, que está aí presente uma vez por semana, uma vez por mês, em uma festa de aniversário, popular em qualquer região do nosso Brasil. Então, por exemplo, se a gente pegar uma, eu acho que eu nunca vi chegar num, falar com um garçom, por exemplo, para alguém que está assando a pizza, pode ser em casa, o pai, a mãe, um amigo, um garçom na pizzaria ou no restaurante, a gente pedir para ele, divide essa pizza em dois pedaços. Eu acho que não é dessa forma, ou seja, passando o cortador ou a faca ao longo dessa linha. Não é isso que a pessoa que vai cortar a pizza faz. Geralmente, o que ela faz é, se a gente solicita essa pessoa para cortar a pizza em duas partes, ela geralmente corta dessa forma. Ou seja, ela corta em duas partes iguais, ou seja, dois pedaços iguais. Ou seja, os pedaços cortados têm essa característica. Ou seja, quem comer esse pedaço à esquerda vai comer a mesma quantidade de pizza desse pedaço que está do lado direito. As duas têm, vamos dizer assim, a mesma área. Não é comum cortar a pizza dessa forma, mas se pedisse a pessoa, ela teria que se esforçar um pouco mais para poder cortar a pizza em três pedaços iguais. Ela cortaria segundo essa linha, segundo essa, segundo essa, de maneira que esse pedaço ficasse igual a esse, que ficasse igual a esse, ou seja, cortar em três partes iguais. Vamos continuar aqui com a pizza ainda, tá? E essa daqui, cortada de uma maneira super estranha, né? Super esquisita, nunca vi dessa forma, tá? Eu vou até mudar de cor. Ela, ou seja, passou o cortador segundo essa linha, e passou o cortador segundo, mudar de cor um pouquinho mais para melhorar mais o contraste. Então, passou o cortador segundo essa linha, e passou segundo essa, né? Essa que aqui está, tá? Se fizesse esse corte maluco aí, no final das contas, a pizza estaria cortada nesse pedação grande, tem aqui um outro, dois, estaria aqui um outro pedaço. Ela estaria cortada em três partes. Mas essas partes são iguais? Não, né? Então, se não são partes iguais, nós não estamos falando de... São pedaços, né? São... A gente pode até dizer que foi... Não vamos nem dizer. A gente poderia dizer também que foi cortado em pedaços ou em frações, né? Mas, para que seja fração, do ponto de vista da matemática, os pedaços têm que ser iguais, tá? Então, não vamos confundir, não, tá? Deixa eu voltar aqui para a cor vermelha. Peguei aqui, cortei a pizza segundo... Ou cortamos a pizza segundo essa linha, e cortamos segundo essa. Ou seja, passamos o cortador ou a faca segundo essas duas linhas, agora em formato de cruz. Se esse pedaço for igual a esse, for igual a esse, for igual a esse, nós estamos tranquilamente falando de frações, tá? Então, dentro do assunto que nós estamos... Acabamos de comentar, tá? Desculpe aí, tá? Bem, essa última foi cortada em quatro partes. Vou colocar aqui amarelo. Está aí também, essa foi cortada em um, dois, três, quatro. Foi cortada em quatro partes. As partes são iguais? Não, então, não estamos falando de frações, tá? Então, sempre que dividimos um objeto em partes iguais, nós estamos falando de fração, tá? Então, eu estou colocando aqui, quando dividimos um objeto em duas partes iguais, falamos que ele está dividido em... Bem, faltou um O aqui, tá, gente? Corrige essa palavra aí para mim, por favor. Falamos que ele está dividido em meios, por exemplo, se nós passarmos o cortador ou a faca ao longo dessa linha azul, dessa linha azul que aqui está, a pizza vai ficar dividida nessa parte da esquerda e nessa outra. Quantos meios, hein? Eu estou fazendo essa pergunta, tá? Quantos meios vão... Eu acredito, acredito, não é só olhar aqui, né? Esse lado esquerdo... Vou colocar aqui uma cor de contraste, tá? Esse lado esquerdo vai ser um dos meios e esse outro lado direito vai ser o outro meio. Então, se nós dividir... Opa, a minha tela está um pouquinho rebelde, viu, pessoal? Desculpe aí, tá? Eu corrijo isso no próximo vídeo, tá? Então, como eu estava dizendo, ao cortar a pizza com esse... Ao longo dessa linha azul, nós vamos produzir duas metades, né? Acabei de... Essa metade que está do lado esquerdo e essa metade que está do lado direito. Ao cortarmos a pizza em três partes iguais... Como nesse exemplo aqui agora... Uma parte está aqui... Duas... Então, vamos colocar aqui uma... Duas... E essa outra, né? Três. Então, ao cortarmos a pizza em três partes iguais, nós falamos que ela foi dividida em terços. Quando foi em duas partes iguais, nós falamos que ela está cortada em meios, ou foi cortada na metade, né? Quando ela é cortada na metade, ela produz dois meios. Quando ela é cortada... Hoje está... Um pouquinho complicado, né? Quando cortamos em três partes iguais, nós produzimos terços. E quantos terços são? Três terços, não é isso? Acabei de numerar aqui, ó. Um, dois e três. Quando... Podemos dividir a pizza também em quatro partes iguais. Está aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro partes iguais. Quando a gente faz esse tipo de divisão, cortando segundo essas duas linhas em formato de cruz, né? Nós vamos produzir quartos. Então, quando dividimos o objeto em quatro partes iguais, falamos que ele está dividido em quartos. E quantos quartos vão aparecer quando a gente faz essa divisão? Acabamos de contar aqui agora, né? Está aqui, né? Um, dois, três, quatro. Então, são quatro quartos. Só para dar uma aquecida, né? Estou apresentando aqui dois objetos. Esse círculo amarelo e esse triângulo vermelho. Que objeto está dividido em meios ou na metade? Esse aqui está dividido em uma, duas partes, né? Mas as partes são iguais? Não. Então, nós não estamos falando de fração. Não é isso. Fração é pegar o objeto e dividir em partes iguais. E esse triângulo vermelho? Se cortarmos... Eu sugiro fortemente que você, mãe, pai, professor, professora, que está trabalhando aí com a nossa criança ou com o nosso grupo de criança, produza essas figuras em papel ou em papelão, por exemplo, a pizza, né? Pode fazer um modelo dela em papelão ou em cartolina e passar a tesoura mesmo aqui, por exemplo, na hora de construir esse triângulo e corte ele aqui ao longo dessa linha, né? Começa ali no topo e vem até a metade da base e faça a mesma coisa com esse círculo amarelo, tá? A cor dele não é importante, tá? É claro que trabalhar com objetos coloridos sempre alegra um pouco mais, tá? Mas pegue esse círculo amarelo e corte segundo essa linha azul. Pegue esse triângulo vermelho e corte também segundo a linha azul que aí estava, tá? E pergunte, que objeto está dividido em meios, né? E pode perguntar também se a resposta é esse triângulo, né? Quantos meios tem aí, né? Vou mudar aqui, tem um aqui desse lado e tem outro desse lado, dois meios, não é mesmo? Vou lançar um pouquinho mais. A tela aquietou um pouco, né? A pergunta que eu quero fazer aqui é Que objeto está dividido em terços? Bem, começando pelo que está aqui do lado direito, esse Ele, com essa linha azul, ele foi dividido em dois pedaços, né? Os pedaços são iguais? Não, então não estamos falando nem de fração. Tem aqui um pedaço à esquerda, um pedaço à direita, mas nem são frações. Isso aqui nem se enquadra no conceito de fração, porque não foi dividido em partes iguais. E esse daqui foi dividido em um, dois, três. Três pedaços, os pedaços são iguais? São quantos pedaços? Três. Então, esse foi dividido em terços e estão falando de frações. Nesse caso aqui, perfeito, né? Para poder finalizar, estou perguntando aqui, agora, que objeto está, ou foi, tá? Está dividido em quartos. Já falamos em meio, já falamos em terço, agora, queremos falar em quarto. Começando por esse, está com essa linha azul e essa outra, ou seja, ao passar a tesoura, faça isso aí, viu pessoal, pega um papelão, pega uma cartolina, um papel mais grosso, mais espesso e faça esse corte, depois deixa todas as partes juntas. Produzimos essa parte grande, uma média, uma intermediária e essa pequenininha, né? Então, cortamos esse objeto em quatro partes, as partes são em quatro pedaços. Os pedaços são iguais? Não, então, isso aqui nem é fração. Cortamos com essa linha e cortamos com essa, essas duas linhas azuis. Passando aqui pelo centro do círculo, não é mesmo? Produzimos um, dois, três, quatro. Quatro pedaços. Os pedaços são iguais, as partes são iguais, cortamos um círculo em quatro partes iguais. Estamos falando de fração e quando nós cortamos em quatro pedaços, nós estamos falando de quartos. Então, esse objeto está dividido em quartos e é o que nós estávamos perguntando. Bem, é esse o tipo de trabalho, o tipo de ideia que nós gostaríamos de passar nesse momento, tá? É introduzindo ainda de forma ainda muito básica, né? O conceito de fração, que é dividir um objeto, quando dividimos um objeto em partes iguais. Ou seja, é quando fazemos isso que estamos realmente falando de frações, não é mesmo? É isso que eu tinha para apresentar. Espero que a tela esteja mais tranquila na próxima gravação que fizermos. Vejo vocês em breve. Um grande abraço a todos.